Quando a gente fala de multa de bafômetro ou de recusa ao teste do bafômetro, nós temos duas penalidades. A multa para pagamento no valor de quase 3 mil reais e a suspensão da CNH por 12 meses. Durante mais de 10 anos trabalhando na defesa de motoristas e proprietários de veículos, uma das perguntas que eu mais recebo é se é possível reduzir o tempo da suspensão de 12 meses para um período menor. E é justamente essa resposta que eu vou trazer no vídeo de hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Érica Avaloni, eu sou advogada e professora especialista em Direito de Trânsito. E o objetivo aqui do meu canal é trazer muito conteúdo informativo para motoristas e proprietários de veículos, além de ajudar outros profissionais que queiram ingressar nesse nicho do direito. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre a penalidade de suspensão do direito de dirigir, consequência da infração de recusa ou do teste do bafômetro, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero é fazer a leitura com vocês aqui do artigo 165 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ele diz que Antes de eu falar aqui da suspensão, eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo 258 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que fala da classificação das infrações e o valor de cada uma delas. Então ele fala aqui, ó, as infrações punidas com multas classificam-se de acordo com a sua gravidade em quatro categorias. Então a de natureza gravíssima, ela é punida com multa no valor de 293,47 reais, a grave 195,23 reais, a média 130,16 reais e a leve 88,38 reais. Até, deixa eu fazer um parênteses aqui no nosso vídeo, não é o assunto do vídeo, mas eu acho interessante comentar que muitas vezes a gente recebe mensagens no WhatsApp falando que o valor das multas mudaram. Só que, gente, para mudar o valor da multa, ou tem que haver uma alteração nesse artigo 258 aqui, que a gente fez a leitura, tá? Ou tem que haver um projeto de lei para mudar aquele dispositivo, né, que traz uma infração de trânsito dentro do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Fora isso, não vai haver mudança no valor das multas, tá bom? Então sempre que você receber uma mensagem aí no WhatsApp, vem para esse artigo 258 no site do Planalto, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é o site oficial onde você vai conseguir ter acesso ao Código de Trânsito Brasileiro atualizado, tá? Porque ele muda constantemente. Ou você vem aqui para o meu canal, que provavelmente essa informação vai sair atualizada aí para você, tá? Mas, voltando, a gente tem aqui, então, que a infração gravíssima, ela custa o valor de R$293,47. E se a gente voltar aqui para o artigo 165, a gente vai ter infração, é uma infração gravíssima, multa vezes 10. O que isso significa? Significa que é o valor da infração gravíssima, então, aquele valor que a gente viu, vezes 10, que dá o valor de R$2934,70. É isso que significa penalidade de multa vezes 10, tá? Um ponto importante de comentar aqui com vocês, é que essa infração, ela já tem como penalidade a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, não é a pontuação da infração gravíssima que multiplica por 10. Isso aqui, ó, esse 10 vezes, né? Ele é o fator multiplicador e ele multiplica apenas o valor, a pecúnia, tá? Da multa e não a pontuação, tá? Bom, ela é uma infração que tem como consequência a suspensão, porque o próprio dispositivo legal já fala da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Da mesma forma, o artigo 165A, que fala da recusa ao teste do bafômetro. A gente também tem que é uma infração gravíssima, tem como penalidade multa de 10 vezes, então a gravíssima vezes 10, e também a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Bom, agora que a gente fez a leitura desses dispositivos legais, eu pergunto pra você, você acha que dá pra reduzir o tempo de 12 meses pra 6 meses, pra 2 meses? E a resposta é não, tá? É não, porque quando a gente tem o próprio dispositivo legal trazendo o tempo de suspensão, o tempo é esse e não tem o que falar. Pra gente combater uma penalidade de suspensão do direito de dirigir, a gente vai precisar exercer o nosso direito de defesa. O direito de defesa, ele é uma garantia da Constituição Federal, então não importa se houve o cometimento da infração ou não, não importa se você foi abordado, se você foi pego em flagrante, se você realizou o teste do etilômetro. O direito de defesa, ele é uma garantia da nossa Constituição Federal. E pra você poder exercer esse direito de defesa, você tem 3 oportunidades dentro de um processo administrativo que visa aplicar essas penalidades. Então você pode apresentar uma defesa, um recurso em primeira instância, e um recurso em segunda instância. Então você tem 3 possibilidades de entrar com uma defesa e recursos administrativos pra você pleitear a nulidade da aplicação daquela penalidade. Então, nesse caso da suspensão que é determinada por 12 meses, entrando com a defesa ou a anulidade, a declaração da anulidade daquele ato e consequentemente o arquivamento da penalidade, onde o infrator, ele fica isento, ele não precisa cumprir o período da suspensão e nem pagar a multa, mas não dá pra pedir em uma defesa, em um recurso que o prazo da suspensão seja diminuído. Ai, Erika, mas eu sou motorista profissional, eu não posso ficar impedido de dirigir por 12 meses, isso afetaria o meu emprego. Então, aí mais do que nunca, você precisa procurar ajuda de um profissional especializado pra te orientar, pra te ajudar, pra te direcionar nessa defesa contra essa penalidade de multa. E se você precisar entrar em contato comigo, aqui na descrição desse vídeo você tem os meus contatos. E só pra deixar esse vídeo bem completo, pra você entender por que de fato o prazo não pode ser reduzido, eu quero fazer a leitura com vocês aqui do artigo 261 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo, ele fala da penalidade de suspensão, nas hipóteses em que ela será imposta. Então, sempre que o infrator, ele atingir dentro do período de 12 meses, ou 20 pontos, ou 30 pontos, ou 40 pontos, a depender da natureza da infração cometida, tá? Ou por transgressão às normas estabelecidas nesse código, cujas infrações prevêm de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é o caso lá da multa de bafômetro e de recuso ao teste do bafômetro. E aqui, ele fala dos prazos, tá? Então, ele fala dos prazos da suspensão por pontos, que varia de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. E aqui, ó, no caso do inciso segundo, que é a infração autossuspensiva, aqui, tá? Ele traz que o prazo, ele varia de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, que é o caso da recusa ao teste do bafômetro, que é o caso de dirigir sob influência de álcool os artigos 165 e 165-A, que a gente estudou aqui no nosso vídeo de hoje. Então, se não tivesse ali o tempo da suspensão, o prazo poderia ser de 2 a 8 meses. Só que a gente tem um prazo expresso no dispositivo infracional. Então, por isso que a suspensão, ela é sempre de 12 meses para esse tipo de infração, tá? E aqui, ele também prevê a reincidência no período de 12 meses, que é de 8 a 18 meses. Então, com a leitura deste artigo, esse vídeo, ele já fica bem completo, e você fica ciente dos motivos pelos quais o prazo da suspensão no bafômetro ou na recusa ao teste do bafômetro não podem ser reduzidos, tá bom? Então, se você está nessa situação, procure a ajuda de um profissional especializado. Se você quiser entrar em contato comigo, na descrição desse vídeo aqui, tem o meu contato. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me acompanhe aqui, porque toda semana tem conteúdo novo para motoristas e proprietários de veículos e também para profissionais que atuam no direito de trânsito. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.